Eu tô aqui nesse quarto escuro Embora tenha luz em volta de mim Meus passos são largos, mas não tenho espaço Nem no meu quarto suplico por mim Abriu-se a janela, ideias se formam, deixo ir Preciso entender, no espelho não me vejo Me bate um desespero de não ser Ao menos uma vez quem eu penso que sou Pra querer ir além desse quarto do décimo andar Desço o degrau por degrau e não saio daqui Eu tô aqui nesse exato segundo Embora não exista relógio pra ver E o tempo é segredo e passa sem medo Nem o contrário se aplica pra mim Abriu-se a cabeça e monstros fugiram Quero ir pra onde eles vão No armário não me escondo Porque nada me assusta A não ser o olhar de quem me vê Quem eu penso que sou Pra querer ir além desse quarto do décimo andar Desço o degrau por degrau e não saio daqui Outra vez Outra vez Outra vez